Para iniciar as leituras basta colocar o cursor no campo código, conectar o leitor USB ao computador e fazer a leitura do código de barras do produto. A cada leitura é contabilizado uma unidade. Para fazer a leitura de mais de uma unidade basta colocar a quantidade no campo QTD. Voltar o cursor no campo código e fazer a leitura do código de barras do produto. Para excluir uma leitura basta clicar no botão excluir.